Música Corre lá do ar, que chegou seu pesadelo Vamos na favela do Vila, Barro Vermelho e Cruze, vamos lá Meu barco, meu espanto, foi isso que eu não quero A favela do Vila, isso de barro vermelho Meu barco, meu espanto, foi isso que eu não quero A favela do Vila, que cruze o barro vermelho A favela do Vila, que cruze o barro vermelho Corre lá do ar, que chegou seu pesadelo A favela do Vila, que cruze o barro vermelho Corre lá do ar, que chegou seu pesadelo Meu barco, meu espanto, foi isso que eu não quero